Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, Kung Alanius com vocês aqui hoje! Olha aí, meus amigos, estou eu aqui com o Kung Alanius, porque vamos falar, obviamente, dele, né? Já falamos do primo dele aí, né, o Luiz? E agora é a vez da gente falar do Kung Lao, meus amigos, que também teve esse gameplay revelado aí no último Combatcast, que está um espetáculo! Depois de eu assistir aqui novamente, poder pegar os detalhes e gravar esse vídeo, eu acho que eu estou mudando novamente a minha opção de Liu Kang ter sido mais foda, viu, Alanius? Para mim, desde o início, Kung Lao está no topo da lista, porque é impressionante o que eles fizeram com ele ali! Exatamente, cara! Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube! Então já ativa aí poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, meu querido Alanius, falar de Kung Lao! Eu te passo a palavra então, meu querido, para você começar falando aí, obviamente, o que você achou desse personagem sensacional, cara? Sensacional! Já mandei essa direto, porque ele está muito foda! Desde que saiu Mortal Kombat 2, eu sinto falta de alguma coisa no Kung Lao nas versões seguintes do Mortal Kombat, sabe? Eu lembro que quando o Mortal Kombat 2 surgiu e eles trouxeram o Kung Lao, a referência, pelo menos que os meus amigos tinham dele, ele era um cara que tacava o chapéu e tal, e tinha uma postura diferente. De certa forma, um personagem meio misterioso, aquele chapéu na cara, fazendo sombra, tá ligado? Isso foi mudando, né? Ele foi saindo da sombra cada vez mais. Conforme isso foi acontecendo, eu senti que ele foi se perdendo, até chegou o momento em que no Mortal Kombat 9, eles reduziram o Kung Lao a um cara que tinha ciúme do Liu Kang. E eu achei isso um negócio muito estranho, assim. Quando eles trouxeram o Mortal Kombat 10 e refizeram o Kung Lao ali, eu fiquei muito com aquela sensação de que faltava alguma coisa no Kung Lao, sabe? Nos movimentos dele. E eu fiquei muito contente quando eles apresentaram o Kung Lao no Mortal Kombat 11. Gostei muito do que eles estavam trazendo como proposta, uma coisa parecida com o Shaolin Monkeys, ele lado a lado com o Liu Kang. A parte da hora é que existe essa camaradagem, sabe? Entre os dois ali, que está presente no Mortal Kombat 11. Os Shaolin Monkeys estão de volta ali, falando agora do design do Kung Lao, do moveset dele. Praticamente um Ip Man, mestre do Bruce Lee aí, quem não assistiu o filme assista a Ip Man, pra vocês entenderem um pouco. É o Wing Chun na veia e a postura de combate dele, todos os movimentos que ele faz ali, são movimentos que são bonitos de se ver, assim. Eles falaram que quando você dá um soco com o Kung Lao, a maioria dos golpes deles são golpes em que você aperta o botão uma vez e ele dá mais de um ataque, sabe? Ele tá com o Kung Fu característico dele desde o Mortal Kombat 9, eles aprimoraram isso no Mortal Kombat X e aprimoraram ainda mais no Mortal Kombat 11, por quê? Eles já começaram, cara, o Kombat Cash mostrando aqueles agarrões dele. Ele tem um agarrão característico do Mortal Kombat X, que ele agarra o cara e fica dando aquele monte de murro no rosto dele depois daquela joelhada, né? E o outro agarrão que eles colocaram, né, que você segurando pra frente, ele tem um outro estilo. Eu achei muito foda, cara, dele colocar o chapéu dele pra poder rodar, dar um murro na cara do rapaz ali e ele ficar acerrando as costas enquanto ele soca o rosto do cara de novo. E uma das coisas que eles mostraram também, seguindo alguns exemplos de personagens que a gente já viu e eles mostraram aí, o chapéu dele tá muito mais presente agora nos combos, cara. Isso eu acho uma coisa muito interessante, porque eles estão realmente explorando o que eles colocam no design do personagem ali. Isso eu acho uma coisa muito legal, tipo, você vê o chapéu dele em rasteiras, você vê o chapéu dele em uppercuts, entendeu? Então ele tem um controle muito maior dessa arma dele aí, que não é simplesmente pra ele poder tacar no personagem ali. Em todos os personagens eles estão incorporando a arma e a arma do Kung Lao é o chapéu. Nada mais justo do que eles fazerem isso, né? Eles mostraram vários combos dele ali, ele bate e aí ele ataca o chapéu, o chapéu vai e volta. E aí ele pega o chapéu e continua batendo e ele vai lá e passa na perna do cara. Aí ele vai lá e joga o chapéu pra baixo e chuta o chapéu, tá ligado? E aí o chapéu bate no pé do cara e sobe. Mano, esse tipo de coisa eu achei que ficou incrível, assim, no design do Kung Lao, no que eles trouxeram de novo, sabe? Ele tá bem familiar em algumas coisas com relação ao Mortal Kombat X, o que a gente viu lá do personagem. E ele tem algumas coisas bem novas e bem legais no Mortal Kombat 11. Eu acho que eles modificaram mais do que mantiveram o que tinha ali no Mortal Kombat X, entendeu? As habilidades clássicas dele estão de volta, né? Ele taca o chapéu, ele tem aquele dive kick no ar, com aquela voadora reta, vamos dizer assim, característica dele. Que agora pode ser amplificado e ter uma animação foda pra caramba. E ainda dá crushing blow a Lanius, quando ele amplifica o golpe no momento de um wake up do oponente. E aquele giro dele também tá de volta. Aquele giro característico dele também, que é muito foda pra poder emendar combos. Você pode utilizar ele mais de uma vez nos combos também. E amplificado pra poder dar oportunidade de mais combo ainda. E o teleporte, cara, foi um dos detalhes que eu achei bem legal. Apesar de ficar um pouco manjado, né? Porque assim, você vê ele tacando o chapéu e você sabe onde ele vai aparecer. Mas a animação disso, dele tacando o chapéuzinho ali, tipo, pra depois sair fora. Eu achei muito legal também, cara. E ele tem diversas opções agora também, né, cara? Eu gostei muito daquele Psycho Crusher. Depois que ele aparece do outro lado ali, dá crushing blow, aquele Psycho Crusher. Falando um pouquinho do dive kick, eu achei muito legal a hora que ele cai esmurrando o cara ali. Eu gosto de golpe assim, sabe? No agarrão dele, ele faz isso. As opções que deram pra ele no teleporte, eu achei muito legal. Eu gostei muito da possibilidade de dar o teleporte e aí você amplificar e segurar o botão ali e ver o chapéu cravado no chão, sabe? E ele sumido por um tempo ali, né, cara? Isso é muito legal. Eles mostraram também uma outra versatilidade do chapéu, que ele lança o chapéu ao redor do oponente dessa vez. No Mortal Kombat X, ele soltava ao redor dele. E aí, conforme ele ia andando, o chapéu ia junto. E agora ele cria uma armadilha ao redor do oponente, limitando, né, a movimentação do oponente ali. Eu achei isso muito foda também. Eles modificaram a habilidade praticamente, né? E eu achei muito mais legal, assim. Você deixa o cara encurralado. Tipo, você vai mexer, amigão? Se você mexer, você vai tomar um cortezinho aqui de leve, entendeu? Aquele bossol reto também tá de volta, né? Que ele manda o chapéu dele na vertical. E você pode segurar o botão e controlar a posição do chapéu e aonde ele vai acertar o oponente quando você mandar. E quando ele é amplificado também, ele fica parado por um tempo, cara, no lugar. E você pode avançar pra cima do oponente, pra poder bater, pra depois o chapéu ir no cara. É uma estratégia de controle do oponente absurda, sabe? E um dos pontos altos do Combat Cast foi, sem dúvida, o stance que eles mostraram que o Kung Lao tem, né? Como muitos personagens estão tendo aí agora no Mortal Kombat 11. Onde ele invoca o espírito do Great Kung Lao. Eu acho que essa foi a parte mais insana das habilidades que eles mostraram do Kung Lao. Que dá três opções de ataque, né, Alanis? Ele tem uma opção de ataque que joga o cara no ar. Ele funciona como um antiaéreo. Ele tem também um projétil de ataque médio, né? E ele também tem um ataque de energia que vai por baixo, né? Dá um low. Eu achei isso muito foda, cara. Você vendo o espírito do Great Kung Lao atrás dele ali quando ele faz esse stance. Que também pode ser cancelado, né? Ele tem um cancel. Que referência, viu? Eu achei essa referência incrível. Eu já tinha comentado, né? Que tava na hora deles mostrarem o Great Kung Lao. E aí eles falaram assim, olha. Com o Great Kung Lao, ele é pura artes marciais. Não é chapéu. É ele usando chi, dando porrada. Eu achei muito legal eles trazerem isso. O Great Kung Lao na tela ali, naquela postura também e tal. Mostra esse link, né? A descendência do Kung Lao, né? Vinda do Great Kung Lao. Isso eu achei muito legal. E outra coisa que eu achei interessante pra caramba também. Foi que quando eles apresentaram, né? O Kung Lao com a roupinha de Shaolin Monk, vamos falar assim. Eles mostraram também uma habilidade dele que me lembra o Sukidan do Yantia. Que fica controlando a magia, tá ligado? Onde ele lança o chapéu, aí ele faz um Z com a mão. E o chapéu vai lá e faz um Z no cara, tá ligado? Isso só mostra pra gente, Alanios, que o Kung Lao assistiu muito o filme do Zorro. Achei muito louco. Ele faz o desenho com a mão assim. E o chapéu vai lá e picota o cara conforme o desenho que ele fez. Eu gostei muito do que eles mostraram a respeito do Kung Lao. Gostei mais do Kung Lao do que do Liu Kang. O Fatal Blow dele, né, cara? Tá igualmente insano. Porque ele dá uma sequência de socos no cara. Aí ele manda o chapéu, taca o cara no chapéu lá, vai rasgando as costas do cara. Depois ele taca o chapéu de novo, empurra o cara e o cara vai com o rosto no chapéu, mano. Meu Deus do céu, Kung Lao é muito bruto. Ele adora usar esse chapéu, mano. O lance dele com o rosto no chapéu... Da agonia, cara. Da mesma agonia dos Fatalities dele anteriores, que ele joga o chapéu no chão e vem puxando o cara devagarzinho, sabe? E eu achei o Fatality dele bem criativo também, cara. Sim, com certeza. A gente já tinha visto ele no trailer de história, né? Justamente aquele que ele dá no Revenant dele. É a mesma coisa. Ele dá um cortezinho na cabeça de leve, usa o teleporte, parte o cara no meio, depois corta a cabeça ali no meio do corpo do cara. Muito doido. É, estiloso, né, mano? É, muito estiloso. Eu acho que essa é a palavra que define o Kung Lao, estilo. Ele tá muito foda. E eu tô muito ansioso pra poder ver mais dele no modo história aí. Eu também, hein? Tô muito ansioso pra ver o que vem por aí na história. Tô muito ansioso pra jogar com ele quando sair. Eu arrisco falar aqui que talvez eu troque o Sub-Zero pelo Kung Lao nesse Portal 11, porque, olha... Bom, mas é isso, meus amigos. Essa foi a nossa análise aqui, o nosso Breakdown do Kung Lao. Espero que vocês tenham gostado aí. Agora a gente passa a palavra para você, querido Espectador Testino, agora. Poderia comentar aqui embaixo o que você achou de tudo isso que a gente falou. Se você curtiu o Kung Lao pra caramba, igual a gente mesmo. Se você não gostou tanto assim. A gente vai adorar conversar com você sobre isso. E não se esqueça, novamente, deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais. E... Fomos! Gostou do seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês? E aí Gostou do seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês? E aí E aí E aí E aí E aí E aí